O que é o Pedreiro? Sou pedreiro há uns 34 anos. Vim pra cá com um sonho. Trabalhar, mudar de vida. No começo tive que aprender. Batalhar, virando cimento. Fiz casa, prédio, viaduto. Minhas filhas estudaram na escola que eu ajudei a construir. Uma delas até engeraquecer. Hoje tenho essa profissão. E graças a ela posso dar uma vida melhor pra minha família. Construí a minha casa. Me sinto realizado. Os colegas sempre me chamam. Ô Zé, tenho uma reforma pra você. É a confiança. Como Cimentos, Votorã, Potir, Itaú e Tocantins, que meu pai já usava e eu aprendi a usar com ele. O que me orgulha é ver minhas filhas crescerem, sabendo que é importante o que eu faço. E aprendendo que o respeito vem com trabalho e honestidade. Meu nome é José Agustinho Neto, tenho 55 anos, sou pedreiro. Cimentos, Votorã, Potir, Itaú e Tocantins. Desde 1936, respeito se constrói. Música